Tá no ar meu parceirinho, ó, tá no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV, é aquele canal que você já tá acostumado, aqui não tem mentirinha, não tem fake news pra ficar ganhando like na internet, além disso, parceiro, aquele canal que você também acostumou em dar sua opinião, né, porque o Caveira de manhã não é o dono da verdade, Bigode à noite também não é o dono da verdade, tá, canal é de vascaíno pra vascaíno, canal de vascaínos fanáticos, tá, que tão aqui, parceiro, pra trazer informação, dar opinião e ouvir, claro, a opinião de vocês, além disso, tem aquele esquema, é, irmão, aquele esquema das promoções, né, tem promoção pra inscrito, pra concorrer mole, é só se inscrever no canal, é de graça, parceiro, esse botão é vermelho e branco, inscrever-se, clica nele, pá, você vai tá inscrito, do lado tem o sininho, clica no sininho, beleza, pra quê? Porque você vai receber mensagem quando tiver vídeo novo no ar, chegou o vídeo, você clica, assiste o vídeo, curte, comenta e acabou, vai tá concorrendo, tá, toda semana tem prêmio, parceiro, ó, todo fim de semana eu sorteio aqui uma camisa oficial do Vasco da capa, além disso, tem prêmios exclusivos para membros do canal, tá, inclusive amanhã tem sorteio de uma camisa oficial do Vasco de jogo, exclusiva pra membro, tá, vou sortear aqui, amanhã, ao vivo, tá, não dá mole não, ainda não é membro? Ah, parceiro, é R$7,99 por mês, R$7,99, parceiro, preço de um cafezinho, tá, como é que faz pra virar membro? O link tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, seja membro, clica, passa o cartão, vira membro, bigode, não tem o cartão, não faz mal, tem link aqui também, ó, do apoia.se barra amovascotv pra você emitir o boleto e virar membro do canal, além disso, não esquece, hein, tá chegando aí, é sorteio, vai ter sorteio, irmão, de uma viagem com tudo pago pra ver o Vasco em São Januário, é, parceiro, essa parada, se liga no regulamento da promoção, ó, que tá aqui na descrição do vídeo. Parceiro, ó, seguinte, tá aprovado, hein, ontem reunião do, do Conselho Deliberativo do Vasco, tá aprovado o empréstimo ponte de R$70 milhões de reais da 777 Partners para o Vasco, é, irmão, ó, a galera aprovou 180 votos a favor, hein, 206 conselheiros presentes, 180 votaram a favor, o Vasco precisava desse, desse dinheiro, né, cara, ainda não tá, não foi votado, né, a questão da SAF, né, só um empréstimo ponte e esse empréstimo ponte tá aprovado. Agora, cara, reunião, irmão, nossa, parceiro, você pensa só, quem assistiu a reunião, né, tá pensando aí o seguinte, pô, o Vasco também vai ser, vai ser bom esse negócio de SAF, né, cara, ai, irmão, chega desse negócio de, Vasco tem muito cacique, irmão, é muito cacique, parceiro, muito cacique, uma confusão danada, tem gente que, com todo respeito, muita gente que já fez muita coisa pelo Vasco, tá, eu não sou desses que fica aí, ah, benevelho, acho falta de respeito, são beneméritos, muitos estão ali porque fizeram algo grandioso e importante pelo clube, é claro que outros foram indicados aí por política também, tá, é importante que seja dito, mas, cara, muita gente que fez pelo Vasco, tá mais idosa e não consegue lidar muito com meios digitais, né, um conselheiro lá, um benemérito que atendeu o telefone, né, próprio presidente do Vasco, irmão, estava ali no conselho sendo votado, um empréstimo de 70 milhões, ele falou que era 73, pô, o próprio presidente está na maior confusão danada, né, mas enfim, irmão, aprovado o empréstimo e foi muito bom pro Vasco, né, esse negócio, cara, eu já vinha falando pra vocês esse negócio de SAF, vai ser bom, cara, vai ser bom que o Vasco se livra de um monte de coisa, irmão, que puxa o Vasco pra lama, tá, principalmente essa política desgraçada que consome o clube aí ano a ano, cara, atrelado a isso, o Zé Ricardo já tá falando em reforço, é, irmão, vem aí, contratações pro time de futebol, ele já tá reunindo, Carlos Brasil e tal, porque entra 70 milhões, já paga as contas do ano, e aí a SAF, sendo aprovada no conselho e também na Assembleia Geral Extraordinária, vai entrar mais 120 milhões, o que vai ser investido com esse dinheiro? Estrutura, investimentos nos dois CTs da base e dos profissionais, tá, e o Vasco vai poder, né, trazer mais alguns reforços pra jogar a Série B de 2022. Atrelado a isso ainda, olha como o negócio é grandioso e é tão importante, né, cara, e faz a gente sonhar, né, irmão, faz a gente sonhar aí com dias melhores, né, atrelado ainda a essa notícia, o negócio da nova liga tá movimentando, hein, 10 clubes criaram aí um grupo, 10 clubes médios, né, digamos assim, 10 clubes, clubes médios do país, criaram um grupo de 10 instituições, né, pra também ter voz na liga, chamaram o Atlético Mineiro e tal, pra ser o porta-voz, né, os outros grandes se reuniram pra já voltar o tema nova liga, nova liga, ó irmão, é grana, né, é grana, né, por isso inclusive que essa galera de fora, os investidores de fora estão de olho aí, né, nesses times brasileiros que viram SAF, no caso do Vasco, a 777 Partners, que inclusive comercializa, né, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro lá fora, ó, 777 Partners, tá de olho em continuar comercializando isso, aumentar a grana mandando na nova liga do Brasil, nova liga vem aí, parceiro, chega de CBF, CBF organizando, esquece, nossa, isso é bom demais, é pra comemorar, meu parceiro, CBF fora, irmão, é pra comemorar, parceiro, é pra comemorar, é bom demais, né, ver a CBF fora da jogada. Seguinte, sou sócio estatutário, tá, antes mesmo de começar esse negócio de SAF, eu já trazia aqui no canal que eu queria que o Vasco fosse vendido, por um motivo principal, se livrar, né, se livrar dessa política desgraçada, tá, são 20 anos o clube na lama, tá, então, eu já falava nisso, e agora veio essa questão de SAF, cara, e, irmão, embora essa diretoria seja uma das piores da história do Vasco, tá, o Vasco teve ano passado o pior resultado esportivo, caiu pra Série B e não voltou pela primeira vez, irmão, tá, a diretoria não cumpriu com nada, com nada do que ela prometeu, tá, e aí não consegue resolver nada, resolve montar a SAF, vender o futebol do Vasco, né, inclusive mais de 70%, mais de 50%, 70% pra ser exato, e aí passa o controle do futebol do Vasco. O que que acontece? Cara, todo aquele vascaíno que participa ali do clube, né, que tinha um dia, aquele sonho de ser presidente, de ser dirigente do Vasco, isso aí acaba, parceiro, o Vasco vai ter um dono, né, o Vasco, agora, vai ter um dono, mas, irmão, ó, não tava dando certo esse modelo, não, cara, você vai falar assim, pô, vai ter um dono, vai virar a empresa, pode falir, esse modelo já tá falido, esse modelo já tá falido, irmão, o Vasco precisa de um novo rumo, tá, quem é conselheiro, quem é benemérito, quem é alguma coisa lá dentro, tem algum poder, tem que desapegar pelo bem do Vasco, tá, olha só, eu cresci em São Januário, cara, desde criança, frequentando o clube, com 15 anos de cidade, eu tava trabalhando lá dentro, trabalho voluntário, fazendo o site oficial do clube, tá, fui força jovem do Vasco, já ali 18, 20 anos, continuando ali dentro, ainda tudo que é jogo, depois a gente montou a Amo Vasco, a Amo Vasco veio pra fazer alguns projetos dentro do clube, né, era trabalho também voluntário, a gente ajudou a base, ajudou o futebol, ajudou o Remo, esportes olímpicos, o colégio, cara, há muito, há algum tempo atrás, eu pensava, pô, eu quero ser presidente do Vasco, né, trabalhei tanto por esse clube, tanto trabalho voluntário, tantos anos da minha vida, né, doados ao Vasco, eu quero fazer pelo Vasco, né, e depois eu fiquei pensando, pô, cara, talvez seja uma vaidade minha, não preciso ser presidente, não preciso ser dirigente pra ajudar o Vasco, né, e cara, hoje, quem tá lá dentro e tem poder, tem que desapegar, irmão, tem que desapegar, esse modelo que tá aí, ó, faliu, parceiro, deu errado, tá, deu errado, vai vir agora aí uma assembleia geral extraordinária pra os sócios definirem a vida do clube, né, que vai mudar, irmão, e é o seguinte, parceiro, saindo a AGE pra SAF, parceiro, não tenho mais dúvidas, eu voto sim, sonhando em dias melhores pra esse clube que eu amo tanto. E, ó, hoje é dia de festa, hein, meu parceirinho, é, irmão, dia de festa, olha o sorriso no rosto, olha o sorriso no rosto, é, sorriso no rosto, hoje é dia do caveiro, irmão, é essa parada, meu parceiro, aniversário do meu brother, né, companheiro aqui do canal, Caveira da Gama na área, desejo aí muita saúde, tá, muitos anos de vida, muitas felicidades e muitas alegrias, claro, com o nosso Vasco da Gama, cara, falar pro Caveira, falar o seguinte, cara, a gente se conhece desde criança, né, estudamos, moramos no mesmo bairro, no Rio, é, estudamos no mesmo colégio, duas pessoas completamente diferentes, irmão, completamente diferente, tá, ele era aquele garoto na escola que zoava todo mundo, eu mais na minha e que não gostava de ser zoado, eu mais tímido, ele mais extrovertido, irmão, olha só, eu vim morar no interior do Brasil, ele foi pra fora do Brasil, quase sempre a gente discorda de tudo, de tudo, de tudo, outro dia veio alguém no canal comentar assim, pô, vocês não vão se entender, não? Caveira fala uma coisa de manhã, o bigode fala outra noite? É, irmão, e o legal do canal é isso, são opiniões divergentes, cara, pô, e é legal pra caramba, né, sem ofensa, um respeitando o outro, né, o canal é pra isso, pra gente trocar aquela ideia, e sabe de uma parada, irmão, tem uma coisa que a gente não é diferente, que a gente se entende pra caramba, é o amor pelo Vasco, irmão, é isso que nos une, né, é une eu ao Caveira, une eu e o Caveira a vocês, né, e é isso que a gente precisa entender, cara, tá, precisa entender e colocar em prática, ó, Vasco em primeiro lugar, parceiro, Vasco em primeiro lugar, agora, ó, pô, apesar das diferenças, né, de opiniões, pô, o cara é brother, irmão, o cara é parceiro, tá, sempre foi meu parceirão, é de ir a São Januário, de ir ao Maracanã, de ir na minha casa assistir jogo e agora, prazer de estar com ele, fazendo, fazendo aí o canal da Amo Vasco TV, Caveira, ó, abraço, irmão, Muitos anos de vida, muitas felicidades, saudações vascaínas, meu parceiro, pra cima deles amanhã, que o Vasco traga uma vitória aí, né, pro Caveira da Gama, irmão, é comemorar, né, parceiro, Caveira vai estar na Austrália, champanhezinho, pá, assistindo o Vasco Fluminense, que o Vasco dê essa vitória como alegria aí, né, como muitos anos de vida, parabenizando o Caveira, né, que o Vasco parabenize o Caveira com uma vitória, irmão, tô indo nessa, valeu, saudação de vascaínas.